O povo abençoado, meu canal no YouTube, não esqueça de se inscrever para receber os blim, 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 as notificações. Gente, eu quero deixar uma pequena palavra para vocês no dia de hoje, que está em João 8, 32, que a Bíblia diz Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. A verdadeira libertação, ela vem todos os dias na nossa vida? Agora, você acredita nisso? Eu vejo a libertação, a mudança no caráter do ser humano que Cristo veio pregar. Você sabe de que maneira? Não nas vestes, nos usos e costumes que muita gente acha que praticando essas coisas estarão salvos. Eu vejo a mudança e a libertação no caráter quando você realmente tem uma convenção na sua vida de amar. De realmente buscar e levar para o tempo de adoração pessoas que necessitam de vocês. Há 20 anos eu trabalho no campo missionário, eu trabalho em presídio, em rua, no evangelho, em praças, levando a palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Agora nós estamos montando uma comunidade chamada Comunidade Sem Preconceito, Jesus Cristo te ama. Você sabe por que essa Comunidade Sem Preconceito? Porque eu sou uma pastora que eu sento com as lésbicas, eu sento com os travestis, eu sento com todo tipo de homossexual para levar a Bíblia Sagrada e conversar. Porque eu tenho muitos que são meus amigos e eu não tenho que jogar pedra em ninguém. A Bíblia diz, né, que Jesus disse, o próprio Deus, que ele ama o pecador, odeia o pecado, mas ele ama o pecador. Então você se acha melhor do que o outro, porque você se acha que é santo demais, está na hora de você morrer e ir para o céu, sabia? Está na hora da igreja que somos nós orar para você ir para o céu, porque você não tem que ficar mais aqui na terra, porque você já está santo demais. Ontem eu saí para colocar o crédito no meu celular e acabei sentando com alguns amigos, que eles estavam no churrasquinho aqui em Goiás, tem muito isso, e eles estavam bebendo cerveja. E são meus amigos, por que eu não poderia sentar na mesa com eles? Fala para mim. Claro que eu posso sentar na mesa com eles, conversar, falar de Deus e de outras coisas, porque são meus amigos. E eu não faço nada aí escondido, aqui em Goiânia eu tenho muita amizade com muita gente, e eu fico olhando muitas vezes os comentários, não só nas minhas postagens, nos meus vídeos, comentários maldosos, como a pomba gira. A pomba gira aonde? Vocês podiam me falar, onde é que está escrito falando de pomba gira? Na Bíblia. Eu queria saber se um vestígio que nos leve a pomba gira na Bíblia. Muita gente fala de pomba gira porque vivia no centro de Macumba e ainda vive no centro de Macumba, você sabia disso? Porque demônios, como a pomba gira, eu nunca vi na Bíblia, e tem gente que está com a pomba gira direto na boca, né? Eu queria saber o que é a pomba gira, afinal de contas. É uma pomba que caiu em algum lugar e ela começou a girar, ela começou a rodar, então ela começou a dar uns movimentos. Gente, aprenda a discernir as coisas, aprenda verdadeiramente a amar o seu próximo. Se você tem uma família e eles fazem uma festa, lá tem bebida, lá tem dança, você não pode entrar por quê? Porque você é melhor do que eles? A Bíblia diz que Jesus vem para os doentes e não para os sãs. Se você acha que você é santo demais, perfeito demais, meu filho, aqui não é seu lugar que é terra de pecadores. Eu trabalho no meio do tráfico de drogas, evangelizando. E uma noite só, no centro de recuperação, eu ganhei 53 almas para Jesus aqui em Goiânia. Eu já perdi a conta de quantas almas aceitaram Jesus nos presídios, nas ruas. Amigo, se você está tão preocupado às vezes com a vida do pastor, com a vida da missionária, com a vida do irmão que está no banco, por que que hora dessa você não pega e vai fazer trabalhos evangelísticos e vai orar nos hospitais? Está cheio de pessoa doente lá, com a perna quebrada, outros com câncer, outros em estados terminais de doenças terríveis. Por que você não vai fazer isso? Você passa o dia inteiro na internet falando mal dos outros, mas na realidade você não faz nada para levar o evangelho. E você ainda critica quem está levando. Eu nunca vi mídia nenhuma falar bem de um pastor, ou de um missionário, de um pregador. Eu nunca vi, você sabe quem é que mata o próprio outro que se diz evangélico? Os próprios que estão no templo de adoração. Porque a igreja é você, ali foi construído um templo para adorarmos Deus junto. E está difícil essa comunhão com os irmãos, adorar a Deus junto, porque é um querendo atacar o outro, é um querendo matar o outro o dia inteiro nas redes sociais, um xingando o outro. Eu não sei para que céu que vocês vão. Ao mesmo tempo que vocês estão orando em cima do monte, vocês estão se xingando, vocês estão se quebrando, vocês estão se arrebentando, vocês estão se destruindo por si próprio. Ainda bem que a Bíblia diz que cada um será julgado pelos seus atos. É individual a salvação. Aprenda uma coisa, o que eu postar no meu canal no YouTube com certo tipo de pessoas, são pessoas que eu amo, tá? Como a prostituta que eu amo. São pessoas como o bêbado que eu amo, tem muitos aqui em Goiânia que são meus amigos. Se eu estivesse ontem com o Leonardo, todo mundo estava batendo palma dele, bebendo e achando lindo, né? Porque ele é um cantor famoso, mas não é crente, mas tem nome. Se eu estivesse com outra pessoa aqui, que moram vários artistas aqui em estado de Goiás, numa fazenda, nossa, o povo estava aplaudindo, né? Dizendo até que o cara tinha se convertido, sendo que ele está com a garrafa na mão. Mas como são pessoas simples, humildes, aí não prestam para nada. Ei, você está errado. Jesus se sentou, foi com o simples. Eu não vi Jesus em momento nenhum almoçando com reis, né? Teve o caso de Zaqueu, que era um homem, porém, próspero. Zaqueu estava ali em cima da árvore, olhando Jesus pregar. E Jesus olha e diz, ei, Zaqueu, desce daí, me convém dormir na tua casa. Os discípulos ficaram furiosos com Jesus, sabia disso? Porque Zaqueu era um cobrador de impostos. Zaqueu ia ali e pegava, quando o povo estava devendo. Então ele ia, entrava dentro das casas e levava o que tivesse. Então o povo odiava Zaqueu. Zaqueu depois dividiu o que ele tinha com várias e várias outras pessoas que pegavam e levavam o seu ministério com Cristo. Eu não consigo entender o povo que se diz tão crente, tão evangélico, para julgar tantos outros. Eu não consigo entender isso. A sua Bíblia diz, não julgo para que não sejam julgados. O julgamento vem somente de Cristo Jesus. E as pessoas passam o dia inteiro julgando umas das outras, enquanto as outras estão morrendo. Porque eu converso com gente desviada, afastada da igreja. Uma amizé afastada, porque desviada, aí a pessoa virou outra coisa, né? Desviada quer dizer o quê? Que a pessoa virou aquele negócio? Afastada do templo de adoração, porque não querem mais ir à casa de Deus adorar por causa das outras pessoas. Meus amados, vamos olhar realmente o que é servir a Deus sem julgar o outro. Você não mora na minha casa, eu não moro na sua casa, então eu não tenho o direito de julgar ninguém. A minha vida passada, ela é minha. Eu sei de tudo o que aconteceu e eu quero esquecer, se algumas pessoas deixarem eu esquecer. Mas agora o que eu acho absurdo, absurdo. São tantos missionários que estão no campo missionário, passando fome ou ela dessa, passando dificuldade. Muita gente vira as costas pra missionário. Eu trabalhei no campo missionário 20 anos. Você sabe como é que eu me sustentava no campo missionário? Eu vou te dizer como. Vendendo jujuba dentro dos ônibus. Pra não ser pesada pra nenhuma igreja, eu tenho 4 CDs gravados e 3 DVDs de pregação. Você sabe como é que eu fazia as minhas viagens? Eu ia vendendo jujuba doce dentro dos ônibus pra mim chegar até o destino que Deus me enviava. E Deus nunca deixou de cuidar de mim. Mas se fosse pelo homem, eu morreria de fome. Homens que poderiam ajudar os missionários pregadores a sobreviver. E no entanto, eles tentam é matar e jogar eles pra fora do templo de adoração. Por isso que a comunidade, sem discriminação, será diferente. Breve a gente vai começar os cultos, tá? Aqui no Mansões Paraíso, entendeu? E vai ser cultos extra-fortex. Sabe por quê? Jesus, ele se sentou com todos. Havia uma prostituta ali. E ali eles pegaram as pedras. E a Bíblia diz que era uma multidão, tá? E perguntaram, mestre, o que a gente vai fazer? Jesus disse, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. O primeiro a entrar no paraíso com Jesus, você sabe quem que foi? Um ladrão, não foi um empresário. Não foi um rei, não foi um sacerdote, não foi nenhum dos seus discípulos. Foi um ladrão porque se arrependeu. Jesus sempre estava perto dos pecadores com a sua pior índole. Para mostrar que poderiam se arrepender e haver uma convenção. Não consigo e jamais vou conseguir entender esse evangelho. Porque eu nunca preguei ele, tá? Eu já entrei em presídios, como na cidade de Muriahé. Onde tinham 800 presos. Fiz duas alas. E tá aí os vídeos no meu canal no YouTube, sabe? E muitos ali se reconciliaram. E aceitaram Jesus. É um tempo diferente na sua vida, meu amado irmão. Não de você ficar o dia inteiro na internet olhando para a vida dos outros e falando da vida alheia. Mas um tempo que você se acha que você é tão perfeito, tão bom. Jesus vai te recolher. Agora você olhando que você é pecador, que você é falho. Vá pregar o evangelho na rua. Vá pregar o evangelho nos presídios. Vá pregar o evangelho no tráfico à noite, como eu faço. Pegando os folhetinhos já. Entregando. Ninguém vai te tratar mal e nem te matar não. Esses dias para trás aqui em Goiânia, tinha cinco rapazes. E ali eu cheguei entregando folhetinhos e falando. E depois um vai me falar. Tia, a gente ia fazer coisas terríveis nessa noite. Mas Deus usou a senhora tremendamente e a gente vai embora para casa. Deus quer te usar. Para salvar. E para ajudar os doentes. Os feridos.